Imagina você tá preso numa roda de bobinho contra Messi, Neymar, Mbappé e Sérgio Ramos. Foi isso que aconteceu com esse cara, olha aqui. Messi tomou a bola e o cara foi pro meio. Eu acho que é o Hakimi, né? Olha isso. Sérgio Ramos, Mbappé, Messi e Neymar. Acabou, meu amigo. Tu vai ficar enquanto eles quiserem jogar. Enquanto eles não cansarem, você vai ter que ficar no meio da roda, vi. Não tem jeito. Quatro jogadores dessa qualidade com você na roda de bobinho. Já era, meu amigo. Pede pra sair, pede pra ir embora e pede pra descansar, que não tem como tomar a bola deles. Clica aqui no maisinho pra me seguir e acompanhar tudo sobre o mundo do futebol. E confere aí essa obra de arte. Olha lá, Mbappé, Neymar, Messi e Sérgio Ramos. Já era, filhão. Vai ficar aí até amanhã. É muita qualidade pra um vídeo só, velho.